Inaugura hoje, aqui em São José do Rio Preto, a Tamareira Fábrica Bar. Trata-se de uma fábrica, um bar e um restaurante. Você pode sentar e degustar um dos maravilhosos pratos servidos na casa enquanto você assiste a fabricação da cerveja artesanal. Acompanhe! A nossa ideia foi exatamente essa, foi misturar coisas que a gente gosta muito. Gastronomia boa, cerveja boa, boa coquetelaria, tudo em um ambiente para receber nossos amigos, nossos clientes da melhor forma possível. Bom, e a casa é grande, tem bastante espaço, tem espaço para evento inclusive, né? Temos um espaço reservado para eventos, temos mais de 100 lugares no salão, o bar é muito legal que dá para sentar para ver o bartender trabalhando. E uma coisa que eu particularmente gosto muito daqui é que dá para sentar no salão e ver a cervejaria do outro lado do Vila. E isso não tinha em Rio Preto ainda, tinha que ir para Ribeirão para ver, né? Foi um dos lugares que a gente buscou inspiração para casa foi Ribeirão Preto. Bom, e aqui você é responsável pelas receitas? Isso, eu estou aqui na produção, eu sou técnico cervejeiro, né? E sou responsável pela cervejaria, pela criação das receitas, pela produção das cervejas mesmo, o acompanhamento de todo o processo, tudo comigo. Bom, e a casa começa com quantas tapas? Vamos começar com 10 torneiras, sendo que delas 4 já são nossas, são cervejas que a gente produziu na cervejaria de uns amigos em Araraquara, cervejaria ópera, porque a gente ainda estava montando aqui, a gente ainda está terminando de acertar as coisas junto ao poder público, né? Enquanto isso, a gente produziu lá com os nossos amigos para ter cervejas nossas já na inauguração. E agora essas daqui já estão? Agora já estamos trabalhando na cervejaria, já fizemos uma primeira cerveja para testar o equipamento e logo, logo... Funcionou? Funcionou bem e logo, logo temos várias cervejas nossas chegando por aí. Bom, então olha gente, quem quiser vir conhecer a Tamareira, a Tamareira está aberta para toda a família, porque diz que o chefe aqui é muito bom, né? Hoje a gente vai experimentar, né? O Vinícius é um chefe que a gente foi buscar porque a gente já conhecia o trabalho dele, eu já tinha provado diversos pratos dele em um bar que ele trabalhava, surgiu a oportunidade e ele veio trabalhar com a gente e a gente está super feliz com o trabalho dele. Bom, então além da cerveja, bar, restaurante, a família toda pode vir para tomar um lanche ou para jantar? Temos desde petiscos mais tradicionais como batata frita, bolinhos, etc. Até pratos principais como massas, risotos, carnes. Bom, então gente, já vem para cá, né? Vem, vem que vocês vão gostar. Inauguração da Tamareira Fábrica e Bar que chega em São José do Rio Preto com um conceito todo diferente do que já existe aqui. Pela primeira vez a gente vai poder ver a fábrica do bar, né? É algo muito interessante, né? A nossa ideia é justamente essa, é que a gente, o Rio Pretense, o nosso vizinho das cidades aqui de volta, de nós, possam chegar e ver como é feita uma cerveja, que possam eventualmente participar da produção da cerveja e depois tomar. A gente sentar aqui tranquilamente e tomar a cerveja que nós produzimos, fresquinha, sem estar andando pela rua com calorão. Bom, mas a casa é muito mais do que isso. Ela tem também um restaurante com um chefe renomado aqui da cidade, é um bar, é um restaurante, é um lugar para a família também, né? É um lugar para a família. A gente quer agregar vários ambientes. Nós temos o ambiente externo, o deck, quem quiser um happy hour, sentar ali fora, sentir o calor de Rio Preto. Quem quiser ficar aqui dentro, ar-condicionado, uma poltrona confortável, aperitivo desde um petisco, pratos, carnes, uma sobremesa gostosa, tudo sob o comando do chefe Vinícius Gagliardi. E a gente quer que quem vem aqui seja bem atendido, relaxe e sinta o prazer de tomar uma cerveja e comer uma boa comida. E você tem aqui também um espaço para eventos, né? Nós temos um mezanino, exatamente, que é um reservado que a gente quer deixar para eventos, para festas, para reuniões de empresa, para as nossas aulas de degustação, de harmonização. Nós vamos fazer curso de cerveja. Então a gente quer aproveitar a nossa salinha de aula para tudo isso. Está aberto? De que dia, que dia? Nós estamos abertos de terça a sábado, das 5 da tarde a 1 da manhã. Quer dizer, todo mundo é bem-vindo, né? Chama o povo para bem conhecer. Todo mundo é bem-vindo, conheça de cerveja artesanal, não conheça, queira nos conhecer, pode vir aqui, que vai ser bem atendido, comer e beber muito bem. Um sucesso, Atamarina. Muito obrigado.